Bem-vindo a mais um episódio da série do Ho'oponopono da Identidade Própria. Nosso instrutor já ensinou esse processo do Ho'oponopono por todo o planeta, na Austrália, Coreia, Japão, nos locais principais dos Estados Unidos, na França, Itália, República Tcheca e Dubai. Ele é autor, professor e PhD. Aqui está Dr. I. Haleakala Riulen. Bem-vindo à série do Ho'oponopono da Identidade Própria. Ho'oponopono é um processo muito simples de fazer as pazes pelos erros e ofensas que cometemos. Então, Ho'oponopono é um processo simples e ele significa corrigir um erro. E é um processo muito simples de fazer, e então eu vou explicar para você como ele funciona. Então, a forma como funciona é que você começa como zero. A divindade te criou perfeitamente, então você é criado à imagem e semelhança da divindade, perfeito. E então, desse zero, dessa perfeição, surge a inspiração, informação direta da forma como viver. Então, o propósito do Ho'oponopono é você receber a informação da divindade para que você possa viver de acordo com a lei divina. Então, desse nada, surge a inspiração. Então, em algum ponto, a divindade decidiu criar você à imagem e semelhança dela. Ela te criou como nada infinito. Então, ela criou você espiritualmente, mentalmente, fisicamente, perfeitamente. Então, enquanto você for você ser verdadeiro para você mesmo, como Shakespeare disse, então você não pode ser falso, para nada mais. Enquanto você for verdadeiro para si mesmo, então a inspiração surge. E a inspiração é a informação em você que guia a sua vida. Ela te dirige, ela te diz o que fazer, então você não precisa ficar pensando, tendo que estar à frente de tudo, gerindo tudo. Você pode simplesmente deixar que essa inspiração funcione através de você. E eu vou te ensinar um processo chamado Ha. É um processo de respiração. É um processo muito simples. E como é esse processo? O processo é uma petição à divindade para que ela corrija os erros em você. Então, a forma como você inicia, você pega os seus dedos polegares e indicadores. E então você pega os seus dedos indicadores e os seus polegares e você espiritualiza eles. Então, a divindade toca essas duas áreas e espiritualiza elas. Agora você está fazendo o símbolo do infinito. Esse é o alfa e o ômega, sem um início, sem um fim. E você coloca isso no colo. E quando você coloca isso no colo, você encosta suas costas na cadeira, ou você, se está sentado no chão, encosta na parede. E a razão para você estar fazendo isso é porque você está permitindo você mesmo, não apenas a respirar por si mesmo, mas as costas representam a sua família, seus parentes ancestrais. Então, você vai respirar por eles. E a outra coisa que você vai fazer é manter os seus dois pés no chão. E enquanto eles estiverem no chão, você vai estar respirando pela Mãe Terra. Então, esse processo do Ha, que é a primeira sílaba de Hawái, a primeira sílaba é para corrigir erros. Então, você vai corrigir erros para você mesmo, sua família, seus parentes ancestrais e para a Mãe Terra. Então, a forma como você faz esse processo é que você vai respirar contando até sete, segura o ar contando até sete, você expira contando até sete e você segura contando até sete. Isso é uma rodada. Então, o que você quer fazer é fazer sete rodadas do Ha. E o que é o processo Ha? É um processo de arrependimento, perdão e transmutação. Então, o processo do Ho'oponopono, que faz a petição à divindade, e você está dizendo para a divindade, eu sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo em mim, que eu estou experimentando como problemas físicos, problemas mentais, problemas financeiros. E então, tudo que você vai fazer é simplesmente fazer a respiração. Então, o processo, de novo, o processo de respiração vai reparar os erros e ofensas e permite que a divindade desça. Pegue as memórias, as neutralize, neutraliza elas, ela leva essa energia neutra e libera. E agora você está de volta ao zero. Você está de volta para casa, de volta a você mesmo. E agora você é revitalizado, você é reenergizado. Agora você pode recuperar a sua identidade como zero. Então, agora você está no zero e a divindade, então, entra e te inspira com a perfeita informação para viver. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo à série do Roponopono da Identidade Própria. Novamente, o processo do Roponopono é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. É uma forma de resolver os problemas e os problemas estão dentro de você. Então, o Roponopono é um processo muito simples e profundo de fazer as pazes com a divindade, que é quem pode apagar e transmutar qualquer memória que você tenha que você esteja experienciando, o que Shakespeare chamou de o reviver as dores passadas, o falar das tristezas já vividas. Então, o Roponopono, ao simplesmente aplicar qualquer uma das ferramentas de limpeza, você vai estar dizendo à divindade, eu sinto muito, por favor, me perdoe, por qualquer memória que esteja em mim, que eu esteja experimentando como problema nas costas, problemas financeiros, problemas sexuais, qualquer tipo de problema, ou problemas de relacionamento com outras pessoas, problemas financeiros. Então, o Roponopono é simples assim. Então, eu vou falar sobre gotas de orvalho. Então, gota de orvalho é um processo de simplesmente dizer gota de orvalho. E gota de orvalho faz a petição à divindade. A divindade sabe exatamente quais são os seus problemas, por que você está experienciando problemas. Então, a divindade vai enviar a informação até você de cima, ela desce até a mente subconsciente e vai fazer uma busca. Então, a divindade sabe exatamente quais são as memórias que precisam ser apagadas. Então, a divindade vai ter como alvo essas memórias, não você. Você é perfeito. Você não é o problema. É a imperfeição em você chamada memórias. Então, a divindade vai até ela, essas memórias. E então, o que ela faz é que ela transmuta as memórias para a pura energia. Elas perdem sua toxicidade e ela pega essas memórias e libera essas memórias. Essas energias, então, agora você está de volta ao zero, você está de volta à santidade mais uma vez. A forma como você foi criado, a imagem e semelhança de Deus. É mais uma vez um santo, puro. Então, o Roponopono é simplesmente aplicar qualquer um desses processos de limpeza. Você pode dizer gotas de orvalho, pode dizer eu te amo, sou grato. Todos os processos que estamos ensinando nessa série, ok? Então, aqui está o que a Morna tem a dizer sobre a identidade. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos como um. Agora, nós vemos Pai e Filho como um. O que se refere a essa centelha que está dentro de nós, que está conectada com a divindade. Então, é por isso que só estamos lidando com duas facetas, o Divino Criador e você mesmo, nada que esteja fora de sua estrutura. Então, do que a Morna está falando quando ela fala sobre isso? Ela fala sobre os três eus, o super consciente, o consciente e o subconsciente. O que as pessoas chamam, o que os havaianos chamam almakua, o hane e o niripili. O que os psicólogos chamam de, de novo, o super consciente, o consciente e o subconsciente. Mas o problema é uma memória no subconsciente. E o Ho'oponopono é uma forma muito simples, muito, muito simples de corrigir essas memórias. E o que você faz é que você pega a sua identidade e tudo que você, que acontece, só acontece de você, na sua identidade. Então, o Ho'oponopono é sobre apagar isso. Eu vou te contar uma história sobre um macaco. Então, eu tenho essa informação de um homem chamado Tim, que participou de uma aula em Cork, na Irlanda. Tim se deu conta com um certo pavor que limpar até voltar ao zero, talvez demore mais do que ele pensava. Então, o Ho'oponopono é um processo que você deve fazer momento após momento, dia após dia. E é um processo que você pode fazer. Você pode treinar essa parte de você, a parte que é o computador, para fazer essa limpeza. Então, quando você treina o seu computador para fazer, toda essa informação é baixada no computador. O computador, então, é programado a fazer a limpeza. Então, enquanto você estiver dormindo, o Ho'oponopono pode estar acontecendo, momento após momento, dia após dia. E eu acho que é lindo saber que você pode fazer isso, e saber que você já pode limpar enquanto dorme. Já imaginou isso? Então, você pode estar trabalhando em memórias, em problemas, em problemas financeiros, enquanto você dorme. É um processo muito lindo. Muito obrigado. Obrigado.